Terceira na trave de equilíbrio, boa sorte para a brasileira. E a nota a ser batida do momento é da romena Diana Bulimar, 14,650. Jade Cante venceu a prova de saltos sobre a mesa. Retornando às competições internacionais. Olha, na classificação geral, a Jade Barbosa ficou com a terceira nota, 14,225. É que é uma nota muito boa já para esse novo código. Um aparelho difícil, como é a trave de equilíbrio, um aparelho de muita precisão. Qualquer balancinho, qualquer deslize, a atleta pode sofrer uma queda. Então as probabilidades de errar nesse aparelho são muito grandes. 14,87, a nota final do ginásio da Letona, Vitale Scardassovs. Olha, fez uma entrada difícil, que é uma rondada Mortal Layout para cima do aparelho. Agora vem uma sequência acrobática. Rondada Mortal Layout acertou. É muito bom que a ginasta já entre com firmeza, né? Aí dá confiança para ela seguir o resto da série. Não pode errar bobagem. Aí um salto de dança muito difícil. Tem um valor de dificuldade bem alto. Nesse giro aí, ela tentou manter a perna na horizontal, mas os hábitos não devem considerar. Um mortal lateral com uma execução muito boa. Olha, eu estou gostando de ver a Jade, hein? Para se adaptar ao novo código é muito difícil. Praticamente a atleta não pode parar muito antes das acrobacias para se concentrar. E eu estou vendo que a Jade está se adaptando muito bem a essas novas regras. Olha que beleza aí. A sequência de dança bem seguida. Você vê que o ritmo da série já é um ritmo mais dinâmico. Vamos ver agora na saída. Não pode ficar parado ali muito tempo. Tem que ir logo para a acrobacia. Rondada Flick Flack. Sai também de duplo mortal carpado. A belíssima série da Jade conseguiu reproduzir exatamente o que ela faz no treinamento. Os desequilíbrios foram pequenos. Ela está enfrentando adversárias de nível. Romenas, vice-campeãs olímpicas. Você vê aí na entrada. Ela tem uma dificuldade alta na entrada. Por isso que a chance dela errar é maior. Mas ela conseguiu ficar. O maior desequilíbrio que ela teve foi na entrada. O resto das acrobacias ela passou muito bem. Olha aí. A entrada dela é difícil. Ela entra de costas. Ela entra de costas.